Amanhã este esquema, o que você é? É, direito fundo, então? Não piso de ir mais com o chefe Tom Bigo Nuk o que eu perdi já É difícil se eu perdi já Que sincero isto, você é no pavão É difícil se eu perdi já Que sincero isto, você é no pavão Eu, como eu, o que eu perdi já Eu estava falando 3 meses antes Não me confia? Não é isso? É isso, eu perdi já Eu perdi já Porque eu perdi já 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 Eu perdi já